o lapso tá falando é a pico a votando com mais um episódio de rafi comentei mais uma camada e um mais um pouco de camada que aumentei um pouquinho né então tenta e vou tentar é arrumar um pouco aqui botar um baú aqui as botem fileirinha aqui acho que vai ficar bem mais organizado porque tudo assim vou botar essa aqui eu peguei alguns metais algumas coisas pedra vou botar aqui você pode ficar aqui organizar melhor né ok e aqui a gente pode botar baú de comida quanto né isso aqui organizar bem direitinho ah pássaro tô de olho em você viu seu tubarão eu te olho daqui a pouco ele vai dar um usar essa dentadura enorme aqui do meu rabo ainda tô continuando parado aqui gente porque eu quero organizar um pouco né e organizar na hora que tiver saindo um pouco difícil porque a gente não sabe se coleta os recursos você organiza e para um pouco assim pra organizar fica melhor aí na hora que eu sair daqui pronto ok ok isso aqui pode botar folhas com bastante essa semente aqui junto tem problema pode ser problema essa aqui tem muita coisa dentro acho que cabe aqui sim queira que caia por aí né ok 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 pode colocar aqui agora vocês puderem ah tem como colocar sim umas platinhas um pouquinho agora que eu me lembrei mas agora não porque no futuro a gente vai trocar esses baús né por outros melhor a gente vai trocar eles por outros melhores a gente pode colocar madeira o que restar a gente coloca aqui por enquanto faz uma misturazinha as coisas importante a corda aqui é importante a corda aqui é importante para tirar de mim e a argila aqui bom eu vou botar aqui no baú de comer preciso fazer mais um negócio de coletar a noite o gráfico do jogo fica um pouco feio né agora sim tá um pouco mais organizado nosso horário assim que ela poderese eu vou precisar de fazer uma vara de ai 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 somão ri追 matei matei? ele morreu? Eu acho que eu matei ele Eu acho que eu matei ele, gente Ai Matei não Ai Não tem nada Vivo Ai, que eu queria te matar Queria comer uma coxinha de pássaro O que eu ia fazer mesmo? Aqui eu quero fazer uma vara de pescar também Então Madeira o suficiente Então 20 madeira De plástico Então as cordas Vou dar um pouco de espaço Cada plástico, mas é que eu tô sem plástico Ixi, que herói Eu vou ter que mergulhar aí Atrás desses negócios Que tá pelo Falhado aí no mar Porque eu não tenho plástico, gente Não tem certeza que eu não tenho plástico Hum, é claro, né? Eu gastei tudo aqui expandindo um pouco Eu vou aproveitar que eu tô com um pouco minha vida cheia Eu vou mergulhar ali Porque se ele me dá umas três dentadas Eu ainda não morro, né? Cadê minha comida? É só comer pra encher um pouco aqui A comida Quando eu morrer de fome E Que leio De jeito Eu preciso de plástico Eu tô vendo os plásticos pra lá, ó Eu tô vendo os plástico Eu tô vendo os plástico Eu tô vendo os plástico Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.